E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Esse vídeo é do unboxing da edição em Blu-ray de La Bamba. Eu comprei pela pré-venda, recebi e a gente vai ver juntos todos os detalhes desse lançamento da Classic Line. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos, com a família e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca ou refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Recebi mais essa compra realizada na pré-venda. Essa edição veio com o Plush Doll, como em algumas outras edições da Classic Line. Outros filmes vieram juntamente com esse e vou mostrar todos aqui no futuro vídeo. La Bamba conta a história do jovem cantor Richie Valens, interpretado por Lou Diamond Phillips, descendente de mexicanos e que teve uma carreira breve, sendo terminada com um trágico acidente de avião que o vitimou. O filme retrata o efeito que a carreira de Richie teve nas vítimas de seu do meu irmão Bob Morales, sua namorada Dona Ludwig e o resto de sua família. E vamos de curiosidades sobre o filme. Pelo fato de o filme contar a história de Richie Valens, famosa celebridade do rock'n'roll nos anos 50, várias de suas canções foram incluídas na trilha sonora do longa. Todas as canções de Richie Valens foram interpretadas pela banda Los Lobos, a quem a família Valenzuela solicitou pessoalmente para participar do filme. A banda fez uma participação especial no filme, se apresentando no salão de bordel em Tijuana. Ele pertencia a uma família de colhedores de frutas pobre e foi a primeira estrela de rock originária da costa oeste e um dos inovadores do rock latino. Em uma carreira de oito meses, ele marcou três sucessos antes de morrer em um acidente de avião, em 3 de fevereiro de 1959. Ele tinha apenas 17 anos na época. O produtor associado Daniel Valdez passou dois anos e meio procurando pela família de Richie e depois os descobriu morando apenas 15 minutos de onde ele morava. Então, ele passou meses aprendendo tudo sobre Richie antes de escrever um roteiro que entregou a família para aprovação e com ela as filmagens prosseguiram. O papel de Richie foi para o então desconhecido Lou Diamond Phillips, de 25 anos, que engordou quase 7 quilos para ficar com o rosto mais rechonchudo e aprendeu a cantar e tocar violão depois de passar do teste. Durante as filmagens, Phillips se casou com sua própria dona Julie Cyphers, que era assistente de produção do filme. Aproveitei e comprei a edição limitada, onde veio esse plush doll do personagem Richie Valens. Já tenho vários bonecos na coleção. Com um visual de cartoon, veio com sua guitarra e figurino igual ao usado no filme. O primeiro boneco a entrar na coleção foi da Elvira, seguido pelo palhaço Arte e Michael Myers, voltando com as curiosidades. Com o título inicial de Let's Go, uma das músicas de Richie, La Bamba contou com a participação de vários integrantes da família do verdadeiro Richie Valens. O filme estreou em grande circuito nos cinemas americanos em 24 de julho de 1987. Em seu primeiro fim de semana depois do lançamento, o filme arrecadou um pouco mais de 5,6 milhões de dólares. Quando saiu de cartaz, La Bamba havia arrecadado, só nos cinemas dos Estados Unidos, mais de 52 milhões de dólares em 12 semanas. A casa que Richie Valens comprou para sua mãe no filme fica do outro lado da rua da casa que Richie Valens comprou para sua mãe na vida real. O menu interativo é animado e musical. O filme tem áudio em inglês 5.1 DTS-HDMA, em inglês 2.0 estéreo e o português 2.0 DTS-HDMA. As legendas estão disponíveis apenas em português. Na seleção de cenas, o filme veio dividido em oito capítulos, incluindo os créditos finais. Como extras, temos o vídeo relembrando o hit, um especial sobre o filme com comentários do diretor Luiz Valdez. O diretor Robert Rodrigues, de prova final em Um Drinco no Inferno, entrevistando Luiz Valdez. Os testes de elenco. As gravações com Lu Diamond Phillips e Ezay Morales. O clipe da música Lonely Tears Drops. O vídeo musical com o tema do filme La Bamba e mais um trailer original de cinema. Na minha coleção, possui o filme em DVD e agora entra esse clássico oitentista em alta definição. Uma edição caprichada e muito nostálgica. E eu quero saber de vocês, se vocês já tem na coleção essa edição ou DVD lançado anteriormente, coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilha com os amigos, com a família, com os outros La Bamba Maníacos. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá.